Primeiro volume da obra Os reinos da bicharada Céu, terra e água Os três reinos da bicharada que vive nesse vasto e grande dilúvio de fogo que aí surgiu, que aí está e que ninguém nunca soube definir nem divulgar o porquê de assim serem como são e do mundo ser como é Esses três reinos se coadjuvam para essa encremação fazendo viver todos dentro desse planalto sem saberem por que musas vivem como esse solitário mundo no reinado do fogo O sangue nas veias representa o fogo dentro do corpo Os viventes são filhos do fogo e por isso esse mundo é de sofrimento desde que nascem até a extinção da vida Tudo pega fogo tudo se queima e tudo se acaba Os três reinos céu, terra e água dependem de outros três Sol, lua e estrelas para formar as multiplicações dos seres e desses seres se conta mais um reino Então todos juntos formam as sete partes do porquê assim são Mas os povos olhando para o conjunto desses sete reinos Ficaram sem saber como tudo isso gerou Nasceu cresceu e refloresceu Vivem todos nessa faina de aventureiros como uns descoordenados de si mesmos esquecendo o que são julgando serem o que não são convencidos pelo esquecimento de que tudo isso é fonte de perdidos e um inferno singular e por isso ninguém nunca apurou nem podia apurar porque há isso no mundo porque há essa formação assim e agora eu o racional superior dando a conhecer a todos o princípio e o fim desse mundo de todos e de tudo de onde saíram e por que saíram de onde vieram como vieram e para onde vão o mundo aproxima-se de suas últimas fases de decadência sobre todas essas teses que ao invés de trazerem melhorias somente trazem tudo de mal a pior a ilusão traindo todos a aparência também e todos nesses jogos de dores flagelos e desassossegos de todos os tamanhos de todos os jeitos vivendo aí nesse inferno sujeitos a tudo e encontrando só sofrimentos e cada vez mais sofrimentos e eu o racional superior com esta escrituração levando a todos a libertação do jugo amargo por meio da imunização racional agora pergunta o vivente o que é isso? o que é imunização racional? como é? como não é? leia do princípio ao fim e saberá tudo tintim por tintim e assim aos filhos do fogo que são todos os seres é preciso lembrar sempre de onde tudo isso surgiu e aí Obrigado.